Polícia prende duas mulheres com mais de 30 mil reais em roupas furtadas de uma loja na avenida do CPA aqui em Cuiabá. Eita porra aí! Os produtos estavam em um salão de beleza no Pedregal. A dupla tem passado por tráfico de drogas. E os detalhes nós temos como sempre com Luiz Vieira. Vamos lá Luiz. O furto aconteceu durante a noite de domingo para segunda-feira em uma loja de grife de roupas infantis que fica na avenida Historiador Rubens de Mendonça, avenida do CPA. Os criminosos quebraram a parede do estabelecimento, invadiram a loja e furtaram várias roupas. Muitas estão aí nessas sacolas que você vê nas imagens. Segundo a polícia, os produtos furtados totalizam aí mais de 30 mil reais. Durante investigações da Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, os policiais chegaram até um endereço onde estava todo este material no bairro Pedregal, aqui em Cuiabá. Um salão de beleza e duas mulheres estavam no estabelecimento no momento da abordagem e acabaram conduzidas à delegacia. Você tem alguma ligação com ocorrência de tráfico de drogas? Não. E esse material que foi apreendido com você? Não foi apreendido comigo. Como que vocês tiveram acesso a essas roupas? Como que chegaram até você? Não sei, moço. Já tinha passagens pela polícia? Não. É usuária de drogas? Não. E esse material que foi encontrado aí, como que você explica isso? Não sei de nada. Em investigações levadas a efeito pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, com o intuito de coibir o tráfico de drogas aqui na capital, estivemos na região do bairro Pedregal, onde tínhamos informação de que num salão de beleza ocorria o tráfico de drogas, estivemos no local e deparamos aí com várias sacolas de lixo, com roupas infantis, embaladas, e perguntamos aí para as suspeitas, que estavam duas mulheres que estavam no local, alegaram que estavam aguardando por uma pessoa pelo valor de R$ 2.000. Dando continuidade nas investigações, descobrimos que todo esse material tinha sido furtado recentemente de uma loja situada aqui no centro da capital. Por essa razão, as duas foram conduzidas aqui para a delegacia, onde estão sendo autuadas pelos crimes de receptação e associação criminosa. Na sequência, nós vamos encaminhá-las para a audiência de custódia, ficando assim à disposição da Justiça. Uma delas possui passagens por tráfico de drogas. Vamos dar continuidade nas investigações, com o intuito de identificar se elas estão praticando tráfico ali naquela região. E o crime de furto e de receptação será encaminhado para a delegacia de roubos e furtos da capital, para a continuidade das investigações desse crime patrimonial. Em outra ação, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes fechou um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Imperial 2, onde um traficante foi preso com entorpecentes, materiais utilizados no preparo e embalagem da droga e uma grande quantia de dinheiro provavelmente obtida com a venda desse entorpecente. Ele também está sendo autuado por crime de tráfico de drogas e será encaminhado na sequência à audiência de custódia, ficando também à disposição da Justiça.